Mundo corrompido Irmão contra irmão Hoje é briga É de quem faz o maior templo Para impressionar São tantas heresias Para a igreja então lotar Se vestem de pano de saco Pra muita gente enganar Mas a verdade é que são muitos Que se preocupam com o seu bolso Com sua casa ou com seu carro Tem que ser de lúcio para impressionar Estão vendendo até a água Diz que é santificada para te curar Estão dizendo é desse jeito Dá uns 150 que tua vida vai mudar E a moral de tudo isso É que as almas estão morrendo Gente preocupada só pra enriquecer Fazem de tudo só para crescer Mas esqueceram que o segredo Do crescimento está na sua palavra Você tem que ler, comer, beber, meditar Aí sim a tua vida vai mudar Estão tentando nos enganar De qualquer forma Querem nos ganhar Mas esqueceram que quem vai na nossa frente É o leão de Judá Pode vir o inferno Mas essa igreja Vai baixar Sem abaixar a guarda Sem se preocupar Quem vai na nossa frente É Jeová, Rafa É Jeová, Rafa Podem mudar a lei Mas não entregarem A fidelidade Que Deus te signou Na cruz ele morreu Porque nos amou A vitória é garantida A conta o mestre já pagou Pode até tentar querer parar Dizendo Vocês não conseguirão Mas contra esta igreja As portas do inferno Não prevalecerão Em santidade Eu vou subir Em fidelidade Eu vou subir Com autoridade Eu vou subir E quem tá enrolado Vai ficar aqui É jejuando Eu vou subir Me sacrificando Eu vou subir Me santificando Eu vou subir Não vou me enrolar Com as coisas daqui Pode ver o inferno Mas essa igreja Não vai parar Porque tem um dono E o dono é Jeová Ele prometeu E a vitória vai nos dar Em santidade Eu vou subir Em fidelidade Eu vou subir Com autoridade Eu vou subir Eu vou subir E quem tá enrolado Vai ficar aqui É jejuando É jejuando Eu vou subir Me sacrificando Eu vou subir Me santificando Eu vou subir Não vou me enrolar Com as coisas daqui Pode ver o inferno Mas essa igreja Não vai parar Porque tem um dono E o dono é Jeová Ele prometeu E a vitória vai nos dar Eu vou subir